Olá, meninas! Eu sou a Fabrícia Mello e hoje aqui na Academia do Laço nós vamos aprender a fazer essa tiara de pompons. Olha só que linda que ficou! Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que vamos responder. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber novidades. Siga-nos também nas redes sociais, Fabrícia Mello Laço e Academia do Laço Oficial no Instagram e Fabrícia Mello Laço no Facebook. Meninas, para fazer essa tiara de florzinhas, eu vou utilizar uma tiara, que eu já encapei ela com fita rosa. Eu vou fazer aqui as florzinhas branca, amarela e rosinha. Vou pegar aqui os pompons, um, dois, quatro, cinco, seis. Ah, e não me perguntem o tamanho, que eu sou péssima com o tamanho de pompom e de pérola. Então, eu não sei o tamanho desse pompom aqui. Ó, mas ele é um tamanho grande, ó. Vamos lá. Ó, passar cola aqui. Coloco aqui sobre a base, seguro. Aí, agora, eu vou passar cola aqui do lado, para segurar aqui e aqui, ó. Venho com o meu outro pompom, coloco aqui. Novamente, o mesmo processo, ó. Não passa muito, para não ficar... Cola sobrando, porque fica feio. Ó, e vai tomando o formato de flor. Vê só que gracinha que fica. E agora, aqui, eu passo cola aqui, aqui e aqui. Vem com o meu pompom e encaixo aqui. Olha só que legal. Uma flor... Já está pronta. Terminar de apertar ela aqui, ó. É até gostoso de fazer. Pronto, ó. Uma flor está pronta. Agora, vamos deixar a cola aqui, que assim ela vai terminando de esfriar. Agora, vamos fazer uma rosa. Uma rosa com miolo branco. Pegar esses pompons aqui de baixo, que eles são diferentes daqueles ali, esses aqui de cima. Aqui, ó. Quatro, cinco, dois, cinco, seis. Eu vou colocar o miolo branco. Mesmo processo, ó. Cola aqui. Vem com o meu pompom. Coloca aqui. Aí, cola do lado. E vou repetindo. Eu vou adiantar o vídeo pra ele não ficar muito grande. E vou fazer as outras florzinhas. Meninas, as minhas florzinhas estão prontas. Agora, aqui, eu peguei um pedaço de feltro aqui verde. E vamos fazer folhinhas. Aí, isso fica a critério de cada uma. Tá? Eu vou fazer aqui. Meu feltro tá tão bem cortado, eu quero fazer duas. Essa não é uma pessoa bagunceira. Sou eu. Eu já usei muito feltro pra fazer coroa de princesa. Hoje, como eu não faço mais, eu ainda tenho aqui uns pedaços guardados, que eu fazia flor. Hoje, eu não faço mais. Aqui, ó. Agora sim, três pedaços. Vou medir aqui pra falar pra vocês. Três pedaços de 4,5 de altura. Por 3,5 de largura. Mais ou menos isso. Ó. Sem molde, tá? Mão livre mesmo. Aqui. 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 Três folhinhas. Vou fazer assim, ó. Vou passar cola aqui. Só um pouquinho. Vou fazer isso, ó. Juntei aqui, ó. Só isso. Mesma coisa pra outra. Passar cola aqui. Junto aqui, ó. Passar um pouquinho aqui. 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 Na hora que eu for colocar na flor, eu vou colocar assim. Ó. Dobradinho assim. Vou passar aqui no meio. Novamente. Vou apertar aqui. Olha. Vai ficar assim. Eu vou só virar pro lado, ó. Isso. Vou fazer isso aqui, ó. Olha. A minha folha vai ficar assim. Dobrou no meio. Giro assim, ó. Pra cima. A minha folhinha vai ficar assim. Processo. Mesmo processo nas três. Ó. Agora aqui nós vamos montar. A nossa tiara. Deixa eu ver qual a composição que eu vou colocar. Vou colocar assim. Ó. Então, eu vou vir aqui com a minha florzinha rosa. Vou colocar daqui, aqui. Daqui da flor até aqui. Tem... Sete centímetros e meio. Tá? Eu vou marcar aqui, pra não perder a minha marcação. Onde a flor tem que ficar, ó. Pontinho de caneta. Vem com a minha cola quente, ó. Coloco aqui, ó. Vou vir com a minha florzinha. Vou fazer isso aqui, ó. A gente dá aqui a marcação, ó. Coloco aqui. Espera esfriar. Olha só que lindo. Agora eu vou vir aqui com a minha folhinha. Vou colocar ela aqui, ó. Dobradíssimo. Colocar ela aqui. Ela vai ficar assim. Cortar a pontinha que ficou aqui. Vou dar uma queimadinha. Pronto. Agora eu vou vir com a flor branca. Vou colocar ela aqui, ó. Olha. Vai ficar assim. Antes de colocar ela, eu vou medir. Tá vendo aqui, ó? É assim que eu quero que ela fique. Aqui, eu vou fazer um pontinho, que é onde eu vou colocar a minha outra folhinha. Ó. Pro lado de cá. Então, eu vou vir com a minha folhinha e vou fazer isso aqui. Passar cola nela aqui. Vou aqui na minha marcação e coloco ela aqui, ó. Pro lado de cá. Passar cola aqui também, ó. Pra ficar dobrado certinho. Pra não soltar. Passar aqui. E aqui a mesma coisa. E agora eu vou vir aqui na minha florzinha e vou passar. Deixa eu ver aqui novamente como que eu vou colocar. Colocar ela assim, ó. Então, eu vou passar cola aqui. Vim aqui, ó. Passo cola, venho com a minha flor. Coloco aqui certinho, ó. Viro pra ver se eu tô colocando no lugar certo. Olha só que lindo que fica. Agora, a mesma coisa eu vou fazer com essa folhinha aqui, ó. Passar cola aqui já de uma vez. Dobro. Vou cortar essa pontinha de cola. Vou colocar ela aqui, ó. Pronto. Vai ficar assim. Puxei essa aqui pra cá um pouquinho pra ela aparecer. E essa aqui é a mesma coisa, ó. Aqui. E agora eu vou colocar essa aqui assim, ó. Então, a minha folhinha vai vir aqui, ó. Vai ficar assim. Vou passar cola aqui. Deixa eu só medir novamente aqui que eu não marquei, ó. Aqui. Vou colocar a minha folhinha aqui, ó. Vim aqui. Passo cola. Coloco a minha folha aqui. Agora, eu vou passar cola aqui. Aqui. Ó. Posso colocar assim, então, eu tenho uma precisão melhor de onde que eu vou colar. Aqui. Aqui. Aperto aqui, ó. Segurar. 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 E por colocar mais folhinhas, podem colocar, tá? Ó. Ela vai ficar assim. Se você colocar aqui também pode. Olha só que linda que fica. Eu fiz uma abelhinha pra colocar aqui também. Olha só que fofura. São dois pompons, aqui é linha e aqui é um pedacinho de lonita. Olha só. Que legal que ficou. Eu pensei em colocar essa abelhinha aqui, ó. Olha só que lindo que fica. Tá assim. Então, vamos passar cola aqui na nossa abelhinha. Ou melhor, ela pode ficar em cima da flor, assim. Não sei. Tô meio perdida ainda de onde colocar a nossa abelhinha. Deixa eu colocar ela aqui. Aqui embaixo ela sombra. Colocar ela aqui em cima. Passar cola aqui no fundo dela. Vou vir com ela. Vou colocar aqui, ó. Vou pegando aqui na folhinha. Bem aqui. Excesso de cola. Como eu falei, ela é feita de pompons, tá? Colei os dois aqui no meio, meninas. Ó. Colei aqui. Passei linha mesmo de costura. Dei quatro voltas na linha. Os olhinhos dela aqui, ó. É de pérola. E a boquinha é de canetinha. E as asinhas de lanita. Olha só que fofura. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Das nossas florzinhas e da nossa abelhinha. É... E aí E aí E aí E aí E aí E aí